Você vai morrer um dia. Aliás, todos nós vamos morrer. E quer saber o que vai acontecer? É o óbvio, né? Em tão pouco tempo, todos irão esquecer de você. Seus filhos vão continuar a vida. A pessoa que você tanto ama vai se casar de novo. É, vão dizer pra ela, a vida continua, você tem que continuar em frente. Seja feliz. Mas, os seus bens, eles vão brigar pelos seus bens. Seus bens serão repartilhados, aquilo que eles acham de valor, eles vão ficar. O que eles não acham, doarão pra alguém que também não vai dar valor. Então, acorda. A vida é sua e única. Você é imagem e semelhança do Criador. E Ele te fez a perfeição. Então, acorda. Viva a sua vida. Ame a todos, seja feliz, mas ame a si próprio.